De novo galera falando sobre os quadros e a pergunta que todo mundo quer saber aonde se deve encontrar essas pedras quadros, aonde que elas ficam nos lugares mais prováveis de elas estarem Então galera, estamos nas serras, nas serras tem bastante pedras quadros vou estar mostrando para vocês como elas ficam, como elas nascem na rocha elas vêm de baixo para cima e acabam emergindo por cima das serras assim, não só em serras também embaixadas assim que a gente chama que é lugares planos também pode se ter bastante, então a gente vai estar mostrando um pouco e dos lugares para vocês Estamos aqui no mesmo barranco, tem outro ali em cima que eu gostei também Estou num local bom aqui Agora Vamos para esse local aqui Olha só como é que está Esse local O bom seria cavar isso aqui Cavando e cavando Vou tentar A ver se eu encontro alguma coisa aqui Eu acho que vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mudou até o som do aparelho. O negócio aqui tá doido. Vou até tirar de perto porque... Disparou aqui, galera. Tchau. 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 Acho que na água ele funciona melhor. Tchau. 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 Taki. será que isso aqui aqui isso aqui é mais uma chapinha ela vem mais tipo que está amassada pode dar assim, pode dar mais em pepita mais grossa mas essa aqui eu gostei com certeza tem eu acho que ela vem amassada porque essas coisas vão apertando porque isso aqui é duro ela vem amassando e ela sai deve ser isso também, não sei direito mas o importante é encontrar assim eu queria mostrar o local lá para você antes de continuar aqui eu vou desligar aqui, vou mostrar para vocês rapidinho gostei desse barranco aqui também olha ali é, esse quarto vindo debaixo da serra muito cascalho no chão olha esse aqui que top é, esse daqui é. e. e. Cadastro desamarrou aqui Olha só esses cascalos aqui Isso tudo veio debaixo da serra Local bom para procurar ouro São locais assim Não quer dizer que só tem ouro onde tem cascalho Não tem nada a ver Cascalho com ouro Porque isso aqui É um bom sinal Não quer dizer que tem também Mas lá eu sei que tem Então aqui provavelmente Olha o buraqueiro que eles abriram ali Isso tudo aqui era serra Olha só Tinha tudo levado daqui Se não tivesse Algo de bom aqui Com certeza não tinha se trabalhado Esse trabalho todo Vou mostrar melhor aqui Olha só Isso tudo aqui era serra Até em cima Onde eu estou aqui Olha só Bem mais quartos aqui Ali para baixo Estou de vermelho Estou de vermelho Tem uns quartos É isso Estou de vermelho Estou de vermelho Mais um grandão aqui Mediciens Estou de vermelho Existindo Estou de vermelho Ou menos Estou de vermelho Énhal Adieu Tchau, tchau.